Ah muito bom dia, tudo bem? Que conta de bom! Pois é, chegamos a quinta-feira, aliás ontem foi muito legal a audiência do nosso aplicativo Futebol Vivo, o Coringão faturou ontem, ganhou do Santa Fé, olha a quantidade de WhatsApp que nós recebemos ontem para o palpite do Jô, coloca aí por favor, caramba, tudo isso? Está ficando bom o negócio, também são 4 milhões de downloads, é um número muito legal, e você que baixou o aplicativo pode ir lá na lojinha, é grátis, o aplicativo você baixa com facilidade E para ouvir quarta e domingo as transmissões onde toca só futebol, a palinha de hoje vem de Salvador na Boa Terra, quem mandou foi a Edner, vamos ouvir aqui o texto É assim, é sempre assim, coisas boas acontecem quando a gente acredita, quando a gente tem fé, quando a gente coloca Deus na frente, principalmente na frente Dificuldades todos nós temos, a diferença é que uns assumem, outros disfarçam, outros desistem de lutar e outros vão lá lutando até acreditar Quando alguém por algum motivo te magoar, entre esse seco coração, trair a confiança, te fazer sentir dor de uma decepção, de humilhar, ofender, difamar Fique em silêncio, por mais difícil que seja, silencie, mais ferido que você esteja, a alma ela fica ferida Então silencie, siga o caminho, mas siga deixando com este alguém o seu perdão Sem olhar para trás, porque nem sempre as pessoas fazem o que querem, elas não dominam e sofrem quando humilham alguém também E se a gente ficar em silêncio é pior ainda para eles, né? Outra coisa, a gente tem que compreender que tudo que a gente sente é bem maior que a ignorância de quem está te magoando O silêncio é brando, a calma tem uma tempestade, não é? Outra coisa, a gente precisa sempre fazer isso, colocar-se no lugar das pessoas Quando você se coloca, é uma das funções mais importantes da inteligência Demonstrar o grau de maturidade, se colocando no lugar dele, sempre E vai entender o que acontece entre os casais, né? Os bonitos, os casais bonitos são amigos, brincam, brigam, tiram sarro, se mordem, beliscam Mas, se amam de um jeito que nenhuma pessoa do mundo consegue duvidar Amor não é só beijo e abraço, amasso, é cuidado, carinho Amor também é amizade Você tem amizade com algum amor aí? Muito bom, hein? Porque, na verdade, a felicidade da gente não é ausência de conflito, é habilidade de lidar com isso Uma pessoa feliz, ela não tem o melhor de tudo, ela torna tudo melhor O lance da vida é tentar se preservar, falar pouco ou quase nada Aprenda que coisas do coração são coisas sagradas e só devem ser ditas a quem vai ouvir com carinho E ficar feliz junto com você Além do que, ouvir algo que incomoda vai torcer muito para que isso passe E que você supere Desabafo a gente faz com quem torce verdadeiramente Para que os ventos mudem Os caminhos bons apareçam, principalmente na nossa frente Outra coisa O fato de você querer ficar olhando para o tamanho do problema Para o tamanho da dificuldade Deixando-se dominar pelo que vê, o pequeno ouve, né? Nunca alcança o que você deseja A felicidade, ela não depende do tempo Nem da paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro Que ela possa vir com toda a simplicidade de dentro para fora De cada um para todos E uma hora a coisa aparece Nada que seja oculto, que não seja revelado As coisas, elas se esclarecem Tudo tem um tempo E aí se encarrega de colocar as coisas bem no seu lugar Eu estava andando para essa praça aqui, ó Muito bem cuidada Eu acredito muito, sabe do que? No desenvolvimento sustentável É verdade A destruição do ecossistema Eu apoio a ideia de desmatamento zero Que apenas as áreas desmatadas Sejam utilizadas em atividades econômicas Num segundo momento eu penso Que mesmo essas áreas devem ser recuperadas Com o contexto que toda atividade econômica Deve estar em sintonia com os princípios ecológicos Acredito também Que qualquer atividade econômica Que não respeite princípios ecológicos Deve ser rapidamente extintas Substituída por alternativas sociais Ambientais, éticas E também realizando um marco para o país, não é? Bom, para fechar Fica com essa frase, ó Troque suas folhas Mas não perca suas raízes Mude as opiniões Mas não perca seus princípios Bom, hein? Piadinha do dia para encerrar Uma executiva de uma grande empresa recém nomeada Faz a sua primeira viagem de negócio ao Rio de Janeiro Na noite ela decidiu ficar sozinha Com liberdade Como não que tinha sentido? Decidiu chamar umas empresas de acompanhantes Pegou o folder que estava na mesa do quarto Sempre tem, né? A gente sempre vê Localizou com muita dificuldade Oferecer serviços Do jeito do que ela queria, né? No encarte Nas mãos Estava meio tremendo, né? Da expectativa Pegou o número ali, Igor Catou o telefone, alô? Oi Boa noite Ela Eu preciso de massagem Não, 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 espera Na verdade eu quero tudo Eu quero Uma noite inteira Estou disposta a fazer tudo E ela falando Traga o que puder de acessórios Eu Eu tenho outras fantasias Que eu queria realizar aqui e hoje Ela toda empolgada falando no telefone Com o atendente A voa do telefone Ela falou Mas senhora É Não, não, não Deixa eu falar tudo A pessoa queria falar E ela e ela Não, 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 espera aí Eu quero também que seja assim A sala E foi pedindo as coisas Foi pedindo Aí de repente Ela falou Demora Quanto tempo ele demora pra chegar Toda entusiasmada, né A pessoa do outro lado E falou assim Minha senhora Pra senhora fazer ligações externas A senhora precisa discar o zero Olha que vexame passou Pelo amor E foi a primeira viagem A trabalho Imagina só que vai aprontar essa mulher aí Bom, então é assim Agradeço de coração A audiência de ontem Eu lembro você que o nosso aplicativo Chegando na casa dos 4 milhões E downloads Isso é muito bom Você que ainda não tem Pode baixar Estamos nas 3 plataformas iOS Android E Windows Phone Então Não tem como não baixar E é de graça Não paga É Vascão Tá bom Um abraço pra você Boa quinta-feira Que tudo dê certo Você seja feliz nesse dia Realize todos os seus sonhos Tá bom Mas não era discar Preste atenção Onde está ligando Tá bom Um abraço Do tamanho do Brasil Vê se se cuida Eu estou nessa parte alta Aqui do Campolim Um lugar muito bonito Aqui do Campolim Um lugar muito bom Um lugar muito bonito